Em Parintins, a polícia prendeu dois homens suspeitos de participar do assassinato do ex-presidente da Câmara Municipal, Everaldo Batista. O primeiro acusado de participar da morte do ex-presidente da Câmara Municipal de Parintins foi preso na noite de ontem. Rick Almeida Mota, 18 anos, confessou ter feito os disparos contra o ex-vereador. Ele foi preso numa área conhecida como Macacada, que é dominada pelo tráfico de drogas. Em seu poder, a polícia prendeu droga, dois revólveres, um de calibre .22 e o outro .38, e uma arma caseira, celulares, toucaninjas, máscaras utilizadas nos assaltos e outros objetos. Rick confessou o crime. Na madrugada de hoje, a polícia conseguiu prender numa área de invasão o homem que dirigia a moto na hora do crime. O acusado é Marcos de Azevedo Andrade, 21 anos. O mínimo que a gente poderia fazer é colocar os dois presos, os dois no lugar que eles merecem. Então, isso é uma resposta. Desde já, agradecer aqui eu, como titulado da delegacia, agradecer o apoio da Polícia Militar. Sem ela, dificilmente a gente alcançaria esse êxito. E também o apoio do nosso doutor aqui, o doutor Juan, que veio de Manaus com sua equipe e também nos deu excelente apoio. O corpo do ex-presidente da Câmara Municipal de Parintins foi velado aqui, no Templo da Igreja Batista de Parintins, no centro da cidade. O sepultamento aconteceu no final da tarde de hoje. Antes do sepultamento, aconteceu uma cerimônia religiosa aqui no Templo. O deputado estadual Sabarris, secretário-geral da Assembleia do Estado, representou o Poder Legislativo Estadual na cerimônia fúnebre. Os rodoviários mantiveram a ameaça de greve geral para depois do carnaval, caso não haja acordo sobre o reajuste da categoria e o pagamento do dissídio coletivo. A categoria já reuniu com os empresários, a SMTU e com o vice-prefeito. Por enquanto, não houve acordo. Os rodoviários querem reajuste salarial retroativo, pagamento do dissídio coletivo, do FGTS e outros direitos trabalhistas. Segundo eles, para que não houvesse aumento de tarifa ano passado, o prefeito prometeu que intermediaria o reajuste este ano. A gente vai ficar sem reajuste dois anos, vai ficar aquela briguinha, o Tribunal DRT deve garantir o nosso reajuste, o empresário vai para a justiça, pedir aumento de passagem baseado no nosso reajuste, o prefeito vai lá, vai rasgar, ele vai conseguir também aumento de passagem na justiça, o prefeito vai rasgar cartazes, que é ano eleitoral, mas no início do ano que vem vai ter que dar aumento. O presidente do sindicato diz que o sistema está em crise e a categoria não pode levar a culpa de um reajuste na tarifa de ônibus. Tem proposta, se o prefeito me der 6,5% ou 7%, acabou a confusão. Quem é o patrimônio é o prefeito, o prefeito que é o chefe dos empresários, é ele que decide a regra do jogo. Nunca houve um decisivo coletivo resolvido sem que o prefeito desse anuência. O sindicato vai mover a ação contra o prefeito por danos morais e criminais e promete greve geral para depois do carnaval. Ontem, 27 linhas das empresas Líder Transportes, São Pedro e Açaí Transportes ficaram sem operar por cerca de 1 hora e 10 minutos. 20 mil pessoas das zonas oeste e norte da capital foram prejudicadas. Foi a terceira paralisação este ano. Ano passado, eles fizeram mais de 66. Nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura de Manaus, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. Com a concorrência dos aplicativos de transporte, os taxistas devem melhorar os valores das corridas com taxas tabeladas para ganhar mais clientes. A expectativa é de que os valores devam ficar até 30% mais baratos a partir de fevereiro. Ney é taxista há quatro anos. Ele está ansioso. Quer ver os clientes pedirem mais chamadas de táxi. A gente está aguardando que volte os chamados pelo aplicativo, que venha contribuir para a nossa empresa também. A gente sabe que caiu bastante devido às pessoas pegarem corrida pelo aplicativo sabendo do valor. E agora nós vamos esperar que os clientes voltem e ter confiança nos nossos preços também na corrida tabelada. É isso mesmo, Ney. A partir de fevereiro, esta rádio táxi vai ter uma taxa tabelada para as corridas. Com isso, a viagem vai ser mais barata. A gente está inovando esse ano para justamente o cliente saber o valor real que ele vai pagar do serviço. Além do valor real do serviço, ele ainda vai ter um desconto de 20% nas corridas. A economia para os clientes vai ser de 20% a 30% segundo os taxistas. O valor vai aparecer no aplicativo, que já existe desde 2015, disponível para as plataformas iOS e Android, mas que agora ele será atualizado para se adaptar à novidade. Aqui basta fazer um download, se cadastrar e solicitar a chamada. Aliás, para ajudar os taxistas, a Prefeitura está desenvolvendo um aplicativo igual a este para os usuários dos taxistas terem mais uma opção. Além dos passageiros, a iniciativa deve beneficiar as 55 associações cadastradas na SMTU. Nós vamos estar implantando esse aplicativo, que vai estar ofertando esse produto às associações de radiotáxis, para melhorar o atendimento da população que utiliza esse tipo de modal de transporte urbano. O surgimento dos aplicativos com um preço mais em conta para a população foi um dos motivos que fizeram os taxistas se renderem à nova realidade do mercado. Então a gente está buscando justamente atender os anseios do nosso cliente nesse momento difícil, que é ganhar e economizar. Ele vai economizar, vai ter mais eficiência, vai ter mais segurança no serviço e o valor vai ser real. No ano passado, o prefeito de Manaus já havia diminuído a taxa de transferência e permissão de pouco mais de R$ 6 mil para R$ 1.040. Por ano, o taxista paga três taxas na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, que junta e somam R$ 255. Apesar desses impostos, aos poucos a categoria tem cedido à nova tendência e já aceita ganhar menos por corrida e tirar a diferença na rotatividade. O Jornal e o Tempo termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h20 ao vivo. Até lá. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h20.